Boa noite a todos, só para mostrar para vocês, como eu falei que ia mostrar, aqui é 9 horas da noite, não está no auge ainda, mas mostrar para vocês aqui a rainha da noite, como ela está aqui, esse é o momento da abertura dela, não todas estão abrindo aqui esse momento, mas só para mostrar para vocês, vou dedicar aqui em especial o nosso amigo Agnaldo, aqui está aqui a rainha da noite, flor noturna, que a gente tem aqui e já vários vídeos no canal, olha só, a quantidade muito boa, aqui é uma floração muito bonita, várias flores e vai ter mais para nos próximos dias, a gente sempre manda muitas mudas delas aí no canal, aqui, família do apitai, olha só como é que está bonita, é isso aí, mostrar para o pessoal, também né, fora a rainha da noite aqui, essa flor noturna, a gente também está no meio, vou mostrar outra flor também, que é o açafrão, também olha, ali é uma flor do açafrão, eu acho que tem mais aqui, vou mostrar para vocês, aqui as uvas né, tem bastante caixa de uva ainda, e aqui o açafrão tá, açafrão, outras pessoas chamam como cúrcuma né, também, ela da açafrão é muito bonita, é uma flor muito linda, não é o destaque dela, o destaque dela é a raiz né, tem ali o, onde você pode fazer ali, o tempero, ali, mas é uma flor muito bonita, e também aproveitar o momento aqui, para destacar, essa urquide aqui, a gente tem o nome dela aqui né, uma catleia, vou mostrar para vocês, uma catleia aqui, a mentoglóssia né, tem que valorizar também as flores, e já tem uma, um bichinho do lado aqui ó, tchau tchau tchau, se manda, aproveitando já, e destacar aqui mais uma vez né, os cachos de uva aqui, principalmente aqui ó, a Isabel, a gente tem a minha galha branca, a minha galha rosada, e em especial aqui o nosso amigo Rinaldo aí, que infelizmente, se for para o, dessa é para melhor, vamos dizer assim, tá, fica aí, é só um vídeo rápido mesmo, a gente mostrando para vocês aqui a rainha da noite, tá, muita chuva aqui em São Paulo, muito chuva, mas vale a pena o destaque, né Chico? E aí, tá aí para vocês, a rainha da noite, depois a gente vai estar, mandando mudas aí para o pessoal que querer, a gente pode estar encaminhando estacas aí no canal, tem bastante, tá, tudo descansa todos aí para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.